E aí pessoal, bad aqui na área pra mais um vídeozão no canal. E no vídeo de hoje rapaziada, muita gente, mas muita gente mesmo, me perguntou como que eu fiz pra tá pegando essa nova skin aqui rapaziada. Mano, é do novo evento que a Garena tá fazendo de 3 anos, beleza? Muito fácil, muito fácil de você tá resgatando essa skin rapaziada. Sabe aquele chip azul meu parceiro? Esse chipinho azul aqui, token chip azul. O que acontece? Todas partidas que você joga, beleza? Você vai encontrar esse token aqui pelo mapa rapaziada. E é só coletar esse token aqui mano, esse token de chip azul pelo mapa. E depois você vai vir aqui em loja da cápsula do tempo, beleza? Você vindo aqui na loja da cápsula do tempo, você vai apertar em trocar rapaziada. Então mano, cada giro aqui ó, você pode girar com 1 ou pode girar com 10. E você pode tá coletando esse prêmio aqui do lado, né rapaziada? Que é a skin aqui da... Da... Maníaca do Assalto, beleza? A skin Maníaca do Assalto, totalmente de graça, de graça mesmo, beleza? E também tem aqui né rapaziada, tem as partes dela soltas, só o cabelo, Só a máscara, só a botinha, só a roupinha aqui. E tem ela inteira, beleza tropa? Então mano, muito fácil, muito fácil mesmo de você resgatar aí. É... Eu entrei rapaziada, acho que foi ontem, consegui resgatar ela ontem mano. Com 47 tickets, beleza? Rodei aí, consegui pegar. E mano, tá muito fácil de pegar aí rapaziada, totalmente de graça né mano. Então, só ir lá e coletar, beleza? Outra coisa que eu tenho que passar pra vocês aqui rapaziada, É sobre essas missões de explorações, beleza? Muita gente aí não entendeu como que faz. Então vou tá dando uma leve explicação aqui, beleza? Rapaziada, ó, só vou tirar o meu aqui. Como vocês podem ver ó, vocês ganham bastante coisa. Mano, a Garena tá dando muita coisa de graça aí rapaziada. E é muito simples pra você fazer isso mano. Você vai clicar em despachar, vai selecionar aqui, Qual é os... Qual é o... Os personagens né, que vai fazer a missão. Pode escolher qualquer um, beleza tropa? Não precisa... É... Selecionar o certo, é qualquer um. E agora rapaziada, como funciona? A cada... Tipo assim ó, a primeira missão minha é 4 minutos. Então, daqui 4 minutos eu vou conseguir coletar aqui 3 tokens do tempo, beleza? E vou conseguir coletar 50 fragmentos do Hayato, beleza? Então mano, quando eu completar esses 3 minutos aqui Eu vou conseguir coletar isso. Daqui 7 horas eu vou conseguir coletar mais 2 E vou conseguir coletar 250 ouros. E por aí assim por diante rapaziada. Então mano, no dia a dia aí você vai tá conseguindo coletar bastante token aí né. Bastante toque do tempo e bastante recompensa, beleza tropa? E o que acontece com esse estoque do tempo aqui em cima? Esse estoque do tempo é pra você fazer o desbloqueio, beleza tropa? Você vai desbloquear, como vocês viram ó, o grande prêmio aqui já mudou. É uma mochilinha ali e uma máscara. E tem mais essas coisas aqui ó, token de arma, ticket royale. Então serve para isso, beleza? Com aquele estoque você desbloqueia essa opção. E depois é só girar com o chip azul, beleza rapaziada? Que aí você vai tá conseguindo aí pegar esses... Essas coisas aqui, beleza? Então, do mais rapaziada, é isso que eu tenho que passar pra vocês, beleza? É, e também quero dizer pra vocês que não tem problema se você ainda não entrou no evento, beleza? Vai aparecer aqui pra vocês igual tá aparecendo pra mim. Coletar tudo. Aí você clica em coletar tudo, que já vai sair coletando tudo, beleza rapaziada? Ó, vou apertar inserir token aqui. Ó, já inseri meus token. Vamos ver se desbloqueou as paradas aqui, meu parceiro. É, mas é isso aí mesmo rapaziada. O vídeo foi esse mano, espero que você tenha gostado dessa informação. É, se você gostou né, deixa o likezão aí pra fortalecer, esse vídeo é bem curtinho. E rapaziada ó, consegui três ali ó, vou girar aqui só pra vocês verem como funciona, beleza? Ó, vou girar o primeiro. Ó lá, consegui ali um... Vou girar o segundo. Vamos ver o que vem. Vem airdrop, beleza? Vou girar o terceiro. Acabei girando todos aqui, não veio muita coisa boa, mas rapaziada, eu já tinha a skin né. Espero que vocês aí consigam pegar essa skin rapaziada, que é muito top, muito top de verdade. E totalmente de graça, beleza? Então ó, deixa o likezão, que eu deixo o bandeirão. Eita rapaziada, tamo junto e fui! Eita rapaziada, tamo junto e fui!